O que é o consumo em pauta? Em 18 meses de operação, este estatuto já contabiliza mais de 12 mil companhias que fazem uso da solução, entre agências de publicidade, social media e jornalistas, além de 2 milhões de postos agendados e 1 bilhão de dados armazenados. E vamos conversar com o Rafael Kiz, o fundador da M-Labs, que falará sobre as tendências para as redes sociais para 2018 e o que impacta na relação entre empresa e consumidor. Olá Rafael, muito obrigada pela sua presença. Falei o número correto, 12 mil, é isso mesmo? Na verdade, esse número já está defasado, porque as coisas evoluem muito rapidamente, atualmente a gente está com 19 mil marcas dentro da plataforma. 19 mil marcas? 19 mil marcas dentro da plataforma. Isso significa quantas empresas? Cada marca é uma empresa na nossa plataforma, cada marca é uma empresa. Hoje, como você colocou, assessorias de imprensa, agências de comunicação, utilizam a nossa plataforma para gerenciar as redes sociais dessas marcas. Muitas marcas gerenciam elas mesmas, mas outras gerenciam através dessas assessorias, dessas empresas. Então, me fala o que é gerenciar as redes sociais de uma marca. O que é feito? Todas as marcas, quase que unanimemente, iniciam a sua presença digital através das redes sociais, criando um Instagram, criando um Facebook, criando algum tipo de presença nessas redes. É muito mais fácil hoje, é de graça, não precisa de agência nenhuma, não precisa de ajuda nenhuma, você vai lá e cria rapidamente. Particularmente, as pequenas empresas fazem muito isso. E o que significa gerenciar? Criar os seus posts, agendar os seus posts, publicar os seus posts nessas redes. Algumas redes só permitem isso através dos seus celulares, como o Instagram. Então, o Instagram é uma rede muito exclusiva para você operar no seu celular. E as agências de comunicação, as assessorias, sentem muita falta de alguma ferramenta que ajude elas a administrar essas redes fora dos celulares, no próprio computador. Entendi. Então, deixando isso mais claro, eu tenho um site, eu vou postar, preciso fazer postagem nas redes sociais, o tempo todo para chamar atenção para determinados textos, determinadas ações, determinadas leituras. E eu faço esse planejamento dentro dessa plataforma, de repente eu uso a noite para fazer esse planejamento e durante o dia vai disparando, é isso? É, ele pode já agendar para você em horários não convencionais, aos finais de semana, feriados, madrugada. Ou seja, não precisa ficar trabalhando além do horário, é isso? Exatamente, não precisa ficar ali em tempo real com o celular na mão administrando tudo isso. E parte dessa administração de redes sociais passa por falar com os usuários, com os consumidores, né? Então, você sempre recebe um comentário num post ou então uma mensagem via inbox, no Instagram ou no Facebook. Essa administração também a Emelabs ajuda a fazer. Ou seja, o trabalho, essa plataforma, ela possibilita que eu fale com o meu público e esse meu público fale comigo, é isso? Exato, só que de uma forma centralizada. Porque hoje, se você não tiver uma ajuda de uma ferramenta como a Emelabs, você vai ter que perambular pelas redes. Vai ter que entrar no Instagram, olhar o que tem no Instagram, entrar no Facebook, entrar no LinkedIn, YouTube e assim por diante. Na Emelabs você consegue centralizar tudo numa única plataforma, isso facilita muito a sua operação, a sua eficiência de tempo e assim por diante. Então, ela ajuda muito você a administrar todas as suas redes, não só uma, todas as suas redes num único lugar. Otimiza muito o tempo. Tá. Mas se eu falar na minha página, minha página pessoal do Facebook, Angela, página Angela, alguma coisa sobre uma determinada marca, ela não captura? Essa ferramenta captura também ou não? A Emelabs, ela não faz monitoramento. Ela não faz monitoramento, só gerenciamento. Só gerenciamento. O que a gente faz de captura é quando alguém menciona dentro da sua própria página de marca, de empresa, não uma página pessoal. Aí se alguém comentar um post da sua marca na sua página, a gente captura. E se alguém te mandar uma mensagem direta, através do direct inbox, que são os dois canais diretos, a gente também captura para fazer essa administração e permitir com que vocês se relacionem com esses clientes, consumidores, usuários, de uma forma centralizada, sem precisar ficar entrando e saindo de redes, né? Isso facilita muito o dia a dia de muita gente. E aí a publicação dá para fazer em qualquer mídia social, inclusive no Instagram? Inclusive no Instagram, que é só via celular. Esse é um dos grandes diferenciais da Emelabs. Emelabs permite que você gerenciar e administrar em quase todas as redes. Estamos falando assim de Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram Stories também. Instagram Stories, apesar de estar dentro do Instagram, é quase que um novo canal. Um novo canal, é. Então é possível também publicar e agendar publicações para Instagram Stories usando Emelabs. Agora, é possível também fazer publicações em grupos? Ainda não. Não, e por que não? Isso ainda é um pedido muito grande de toda a nossa comunidade, mas ainda não, por algumas limitações do próprio Facebook, para a gente poder administrar grupos através da API. API é um termo técnico, para a gente poder acessar os códigos do Facebook e permitir com que a gente administre grupos. Não é só por uma questão de limitação, mas isso já está a caminho de ser realizado esse ano, com certeza. Tem muita coisa bacana que vai sair esse ano da Emelabs, entre elas a administração de grupos. Tá, mas a tua plataforma não possibilita ou é o Facebook que não possibilita? Então, existem algumas limitações técnicas que o Facebook impõe, para a gente poder administrar, mas que a gente está conseguindo superar elas para poder fazer com que a Emelabs administre grupos. não era tanto a nossa prioridade, mas... Mas mesmo grupos de terceiros, não grupos teus? Grupos seus. Ah, só seus? De terceiros, não. A não ser que realmente você seja admin desses outros grupos. Então, tem que ser admin. Tem que ser admin desses grupos. Tá, e aí estão os grupos seus, então. Grupo de terceiros, nunca. Não tem como administrar e publicar em grupos terceiros. Isso não é permitido. E aí, por conta da necessidade que a gente está enxergando, né, todos os nossos usuários estão pedindo à administração de grupos, a gente começou a priorizar esse tipo de funcionalidade. Tá, ok. Então, e aí, o cidadão, normal, quem é uma rede social e que ele, por acaso, é um consumidor, se ele escrever alguma coisa ali, quer dizer, a empresa postou e ele já escrever alguma coisa em cima daquela postagem, na hora a ferramenta captura. Na hora a ferramenta captura e permite com que você interaja com esse usuário e até que você priorize as interações, porque dependendo do post, pode ser que muitos comentários surjam em pouco tempo. Imagina, sei lá, mil comentários em menos de dez minutos. Como é que você administra isso? Então, a ferramenta te ajuda a priorizar. Priorizar por nível de influência, priorizar ou por ordem cronológica, ou por peso de quantidade de respostas que aquele comentário já teve de outros usuários. Ah, que interessante. É, que são formas de facilitar o seu olhar, né, pra ver aquilo que você deve priorizar na relação ali de resposta. Fica mesmo como um administrador, né? Exato. Coisas que o Facebook em si não te permite fazer, né, ele não te ajuda e a gente consegue compensar algumas dessas deficiências que a própria rede tem. E aí, como que a empresa que contrata essa plataforma, ela atua? Quer dizer, ela tem que ter um profissional ali na frente desse computador e o tempo todo olhando, monitorando o que a ferramenta está trazendo. É isso? É, a ferramenta ela te ajuda criando alguns tipos de alertas. Então, é possível você receber algumas notificações pra você não ficar o tempo todo também na frente do computador. Mas, inevitavelmente, como a coisa é muito dinâmica, né, nas redes sociais, você vai ficar na frente do computador porque a todo instante vai ter alguém ali comentando, compartilhando, fazendo alguma ação. Então, é quase que inevitável você estar o tempo todo na frente do computador com a M-Labs aberta. Mas, ele já tem esses recursos pra te ajudar a notificar, alertar... Quer dizer, uma situação de crise. Então, o consumidor escreve lá, a empresa colocou um posto sobre um determinado produto lá, divulgando um determinado produto. Um consumidor já disse, me adquirei aquele produto e ele já teve o problema com aquele produto. Se ele ver aquele posto, ele pode ir lá e comentar, olha, a minha experiência com esse produto não foi interessante. E isso começa pra gerar uma crise dentro da empresa, porque isso vai... Com essa ferramenta, você já pode... Você não vai barrar a crise, mas você já sabe que isso pode acontecer e tomar ações o mais rápido possível. É, sem dúvida. Que favorece, inclusive, o pessoal da assessoria de imprensa, né? Com certeza. E até por isso, a assessoria de imprensa é um dos papéis mais importantes dentro da ferramenta, pra que eles também possam tomar as ações lá dentro. A M-Labs, ela ajuda muito, né? Você a monitorar o que está acontecendo, mas dentro das suas páginas oficiais. Diferente de outras plataformas que monitoram tudo que está sendo falado sobre a sua marca, independente das suas páginas. A gente se limita a fazer isso dentro somente das suas páginas oficiais. Tá, então eu quero continuar falando com você sobre isso, pra explicar um pouquinho essa diferença e do porquê, então, que eu vou pra uma ferramenta que faz só uma parte, se eu tenho ferramentas que faz tudo. Eu queria que você explicasse pra gente a importância de ter uma só pra fazer essa parte, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco, tá? Tá, tá. Uma paradinha e voltamos em seguida. Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Angela Crespo. Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta, conversando com o Rafael Kizwa, que é fundador da M-Labs, e uma plataforma pra monitorar redes sociais, né? Gerenciamento de redes sociais. Gerenciamento de redes sociais. Gerenciamento de redes sociais, não todas, né? Exato. As suas redes sociais. E aí a gente estava comentando no bloco passado que ela não faz o gerenciamento de tudo que se diz sobre uma marca, né? Em todos os lugares. Somente daquelas redes sociais que eu, empresa, tenho. Por que que eu faço uma opção pra ter uma que só faz uma parte do trabalho e se eu tenho empresas que fazem esse total, né? Gerenciam tudo. Acho que a principal diferença é que essas outras plataformas são plataformas focadas em monitoramento. Então você consegue captar todas as menções da sua marca em qualquer rede, blog, site. A M-Labs, ela foi muito mais focada pra gerenciar, pra que você possa agendar e publicar posts. E a partir dessas publicações, certamente haverão comentários, compartilhamentos, e ele monitora também esses comentários a partir das suas publicações. Por isso que o foco é muito mais em cima das páginas que você administra. Ele não tem essa intenção de monitorar mídias sociais. É mais pra gerenciar as suas redes. Tá. Que é aquilo que você já colocou, de colocar post e ver rapidamente quem tá falando, quem tá comentando. Inclusive você poder mensurar o tipo de conteúdo que tá dando mais certo, que tá engajando mais o seu público. Então a M-Labs, ela te ajuda com esse tipo de inteligência. Faça mais posts assim, eu faço mais posts de fotos ou vídeos. Pra ajudar você a criar conteúdos que tenham mais relevância pro seu público. Então essas outras ferramentas de monitoramento, elas se limitam a monitorar as mídias sociais e te dá todo um suporte pra taguear, análise de sentimento, pra poder fazer respostas, ok. Mas pra gerenciar as redes, analisar o conteúdo, os dados, né, a reação, o engajamento, a M-Labs é muito mais interessante. E aí também, claro, vai fazer comparativo com outras empresas. Você consegue fazer análise de concorrência. Ah, consegue? Você consegue fazer comparação com até cinco concorrentes, né, em cada uma das redes sociais. Você consegue comparar o seu próprio negócio com mais cinco outros negócios e ver a taxa de engajamento, alcance, interações, os melhores posts seus, né, ou da concorrência. Então isso é muito legal. Então fala mais, quais outros serviços que ela possibilita ou outras informações que ela possibilita. A gente consegue analisar a quantidade de hashtags usadas dentro das comunicações, quais são as hashtags mais usadas. Isso ajuda pra você desenvolver um planejamento de conteúdo no Instagram, por exemplo, né. Existe um calendário dentro da M-Labs, onde você pode ter uma visualização completa das suas linhas editoriais, pra você planejar o seu conteúdo por dia de semana, por horário, por rede. E tem uma funcionalidade muito legal, que é a mais usada hoje pelas agências de comunicação. E assessoria de imprensa, que é o sistema de workflow de aprovação de conteúdo. Porque todas as agências precisam aprovar os conteúdos com seus clientes. E hoje utilizam o e-mail pra fazer isso. Às vezes até mesmo o WhatsApp, né. E a M-Labs, ela traz isso pra dentro da ferramenta pra gerenciar de uma forma mais profissional, pra que você tenha versionamentos de todos os conteúdos. Todas as críticas e comentários do cliente ao conteúdo ficam ali registrados. Aí você consegue cadastrar redatores, designers, você pode cadastrar todos os papéis possíveis e definir o fluxo de aprovação. Se o cliente aprovar, automaticamente a ferramenta agenda, no melhor dia, no melhor horário, pra ser postado aquele conteúdo. Porque ele também tem essa inteligência de analisar o histórico dos seus conteúdos e ver quais foram os melhores horários. E ele pode fazer isso por você, caso você não queira manualmente agendar. Agora, às vezes aí, um universo enorme de empresas que podem trabalhar com a M-Labs. A gente está falando de empresas de comunicação, agências de comunicação. Mas todos os tipos de emprego, e-commerce, qualquer tipo de varejo. A M-Labs, ela nasceu com um propósito muito forte de ajudar as micro e pequenas empresas a terem sucesso nas redes sociais. Porque a gente hoje enxerga, dentro dos eventos, inclusive, somente cases grandes. Grandes marcas tendo sucesso, porque elas têm agências, têm consultorias, têm dinheiro pra poder investir nisso. E as pequenas? Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem conhecimento. Então, a M-Labs, ela tem uma inteligência pra poder ajudar os pequenos pegar mesmo na mão, e ajudar eles numa estratégia, numa possível estratégia dentro dessas redes. E ajudar eles a administrar toda essa complexidade, porque é bastante coisa, né? Hoje tem muitas redes, e ajudar nessa complexidade com informação, com dados, para que eles entendam melhor, de uma maneira muito simples, né? O que eles devem fazer mais? É conquistar os seus consumidores, seus clientes, e gerar mais negócios. Tá, quer dizer, uma pequena e-commerce, ele tem condições de melhorar o desempenho dele se ele usar essa ferramenta? É isso mesmo? Tem e-commerce, tem lojas de sapato, lojas de roupas, inclusive tem manicures, tem pipoqueiro, tem muita gente pequenininha mesmo, que hoje tá dentro da M-Labs dos M-Labs, porque ela é bem democrática, ela nasceu pra ser democrática, pra ajudar todo mundo, né? É claro que as agências e as assessorias de imprensa, acabaram enxergando na M-Labs uma forma também de otimizar os seus processos, reduzir custos, e a M-Labs, ela virou uma ferramenta estratégica pra todos. Mas, particularmente, ela foi criada com esse propósito, de ajudar os micro e pequenas empresas a terem sucesso também nas redes sociais. Então, entre 19 mil, né, 19 mil marcas que você falou que já estão dentro, contrataram os serviços, aí tem muitas pequenas, então. Tem muitas pequenas. Ainda a maioria são as agências, não necessariamente as grandes marcas, mas as agências, porque elas estavam, de alguma forma, mais educadas a usar uma ferramenta. Ou seja, a gente precisa educar... Precisa educar cada vez mais as pequenas a entender a importância de se ter uma ferramenta pra ajudar elas no dia a dia. Porque é muito simples você criar uma conta no Instagram, no seu próprio celular, e começar a operar. E a maioria deles não sabe que existem ferramentas pra ajudar a otimizar tempo, agendar e criar conteúdos de forma mais inteligente, com base em dados, né. Então, a nossa grande missão diária é conseguir falar com esse público, mostrar pra eles que eles têm, sim, uma ferramenta que podem ajudar, que pode ajudá-los, né, e com baixíssimo custo. A gente tá falando hoje... É isso que eu queria saber, porque o custo tem que... Pra atender esse público tem que ser um custo também razoável, né. Bem razoável. A gente tá falando de planos a partir de R$ 12,90. Então, e tem plano de R$ 4,13. Se você quiser só agendar conteúdo, só agendar conteúdo, só fazer isso, mais nada, você paga R$ 4,13 por mês. Não tem distinção de tamanho de empresa, quantidade de followers, Só apresentar conteúdo em todas as mídias sociais. Em todas as mídias. Se você quiser também acessar relatórios, workflow de aprovação, como eu citei, aí você vai pra plataforma completa, que vai custar a partir de R$ 12,90. Esse R$ 12,90 é se você fechar o plano anual. Aí sai por mês R$ 12,90, basicamente. É. Então, se você quiser pagar por mês, e poder cancelar a qualquer momento, aí é R$ 29,90. Mas ainda assim, estamos falando de um preço muito baixo. Sim, estamos falando de um preço muito baixo. Exato. E ele vai ter um retorno, né? Porque ele vai começar a olhar. E hoje, as grandes plataformas de divulgação são as redes sociais mesmo, né? São as redes sociais. Não adianta mais anúncio no jornal nem na TV, né? Enfim, a gente está falando hoje de uma mídia que não é mais de nicho, né? A gente já está falando de uma mídia de massa, a gente já consegue alcançar pelo Facebook 140 milhões de brasileiros. Só que com a vantagem de ser preciso. Eu posso segmentar com uma precisão de um jornal de bairro. Eu consigo impactar pessoas por geolocalização, pessoas que hoje têm interesses em determinados assuntos. Inclusive o Facebook... A ferramenta possibilita tudo isso? Que você, inclusive, determine para que público vá aquele post? É possível já publicar Vermilabs com segmentação. Ainda não é possível patrocinar post. com mídia, né? Pagando e colocando o seu cartão de crédito e fazendo com que ele post alcance mais gente. Como você já pode fazer no Facebook. Mas eu digo assim, o Facebook em si já te dá uma quantidade enorme de segmentações para que você seja de massa e precisa ao mesmo tempo, se você quiser. achar uma pessoa ali no bairro que tem interesse em sapatos ou que tem interesse em marcas ou que tem... Inclusive eles têm a parceria com o Sarazia Experience ou que tem, inclusive, renda média acima de X mil reais. Então hoje é possível chegar no nível de precisão via Facebook muito alto. E é um custo que não é o custo do anúncio. Nem de longe é perto. A R$12,90 por mês. Sei lá, mais uma pessoa para de repente desenvolver isso. Campanhas que a gente vê hoje acontecendo que custam em média 0,001 centavo para alcançar uma pessoa. Então é um custo muito, muito baixo para falar com a pessoa certa. Porque hoje em TV, em geral, por mais que você tenha uma grade, um horário que em tese o target está assistindo, mas a gente sabe que é uma dispersão muito grande. E jornal, quase a mesma coisa. As revistas, então, elas ficam obsoletas e ficam nos consultórios e ficam ali naquele balcão. Então você não acaba tendo uma precisão. Nem ali mais ela lida, né? Porque as pessoas ali no consultório estão aqui também. Estão no celular, estão no seu smartphone. Realmente, assim, smartphone hoje virou uma extensão do nosso corpo humano. A gente já não memoriza mais nada. A gente transfere toda a responsabilidade para os smartphones. E tudo que a gente descobre hoje é via rede social. A gente já deixou de acessar os portais de notícias em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente acessa o Facebook, o WhatsApp, e aí o e-mail, acho que entra em terceiro ou quarto lugar no dia. Depois vai para os portais de notícias. Depois você vai para os portais, mas você acaba indo para os portais através do Facebook, porque você vê a notícia ali no Facebook. Aí você acaba clicando naquele post e acessa os portais. Ou nos serviços de mensagens que você, né, quem assina. Quem assina. Quem assina já recebe o pequeno resumo do que está você seu em cada jornal e você vai já direto naquilo, né? É, o hábito hoje é de descobrir tudo via as redes sociais. Fatalmente, o Facebook se tornou um grande portal de notícias. De tudo. De tudo. Antigamente, ele era uma rede social com um propósito maior, né, de conectar pessoas. Por um tempo ele perdeu isso. Ele virou um grande portal de notícias. Notícias dos seus amigos, da sua família, né, e das marcas que você segue e do mercado. E agora ele começou de novo a tentar voltar a ser uma rede de conexão entre pessoas e que também tem as notícias, mas eles vão priorizar de novo a conexão e o relacionamento com as pessoas. Quando você fala num preço de R$12,90, você quer um por marca, quer dizer, alguém que tenha, vai botar uma sugestão e eu quero saber o meu site, eu consumo e pauta e quero saber a Angela Crespo. Eu tenho que fazer duas assinaturas, é isso? Se forem duas marcas, se a Angela Crespo é uma marca, são duas marcas, né? Só que não tem distinção de quantidade de redes sociais. Então, se a Angela tiver perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, ela vai pagar os mesmos R$12,90. Então, não tem uma quantidade, não tem uma variação pela quantidade de redes que você tem. É por marca mesmo. Então, se a Angela é uma marca, é R$12,90. Ok, tá. E aí, quer dizer, mas aí é uma questão que ainda assim é baixa, né? Ainda assim é baixa. É R$26,00 por mês, você vai em duas. Se você tem três, quatro, cinco, você vai se lembrar. Não dá para juntar, porque eu queria saber isso. Não junta tudo numa assinatura só, não. É por marca a assinatura. É por marca. Por marca, tá. Tem clientes que fazem... Pacotes, de repente, macinos, né? Tem clientes que compram com um volume maior de marcas. Algumas agências que às vezes atendem sem marcas, a gente consegue dar desconto por volume. Então, ainda assim, a gente consegue dar desconto por volume. Puxa, é bem interessante. Rafael, a gente vai dar mais uma paradinha, tá? E voltamos em seguida. Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta com Angela Crespo. Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta conversando com Rafael Kicic, que é fundador da M-Labs. É a plataforma de gerenciamento das redes sociais a um custo baixíssimo que você pode administrar, ver sua marca, como ela está se portando, né? Nas redes sociais, em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais. Além de postar conteúdo, né? Além de postar conteúdo. De agendar, né? Agendar. Agendar, mas também dá para postar na hora, né? Dá para postar na hora. E a parte, eu acho que mais interessante é que a M-Labs, ela te dá a base analítica, né? Ela te dá os dados daquilo que está dando certo, que não está dando certo e te ajuda a criar novos conteúdos com base em dados. Com aquilo que funciona e te ajuda a ter mais sucesso nas redes. Vou testar. Vou testar tudo isso. Acho que, para mim, pelo menos me encantou. Agora, o que a gente vê, Rafael, o tempo todo, isso me chama muito a atenção quando a gente fala em relacionamento com o consumidor. Porque, assim, há 27 anos atrás, o Código de Defesa do Consumidor foi assinado, tinha em vigor, a gente falava em defesa do consumidor. hoje a gente fala em relacionamento do consumidor. Porque essas plataformas, essas mídias sociais, essa tecnologia vem possibilitando uma aproximação, uma interação entre esses dois lados do balcão e tirando aquela peça de que um é mais vulnerável que o outro, que um está sendo pressionecado pelo outro e a gente, há realmente um diálogo, a tecnologia possibilita um diálogo. O que a Emel Habs faz também é um diálogo, né? Porque ela te traz informações até de comportamento do teu cliente, se você está monitorando sua marca. E daqui para frente, o que mais vai vir? A gente já tem tanta coisa boa, tecnologia já precisa, tanta coisa boa, o que mais a gente pode esperar dessas plataformas ou de gerenciamento ou de monitoramento que a gente tem aí pela frente? A grande tendência nesse momento é ampliar os canais de comunicação com os consumidores e com o cliente, né? E estabelecer cada vez mais um relacionamento entre as marcas e seus clientes. Isso é inevitável, né? A partir do momento que as redes sociais surgiram, os blogs surgiram. Que empoderou o consumidor. Que empoderou o consumidor, inverteu o poder de relação entre marca e consumidor. Num megafone aí do consumidor. Agora, de fato, as marcas cederam, já enxergaram que é um caminho realmente de diálogo e não é um caminho unilateral. Eu publico e você escuta, né? É realmente um caminho de diálogo. As redes sociais, sem dúvida nenhuma, é o melhor canal para que você faça esse diálogo com o seu consumidor. E a grande tendência é ampliar mais esse canal para que você possa conversar com ele quase que 24 horas por 7 dias da semana e o ano inteiro. E os botes. Os botes, com certeza, são uma tendência já, né? Para que a gente possa colocar os botes tanto no Messenger, no WhatsApp, no Skype. Quase todas as plataformas de mensagem já permitem os botes. Inicialmente, eu acho que todas as marcas vão começar ali para atender o consumidor como um saque. Mas outras que já se estabelecem como uma plataforma de relacionamento mesmo, já avançam com inteligência artificial para criar conteúdos para 24% também para esses consumidores, quiz game, gerar entretenimento, gerar notícia, entregar notícia através dos bots. Então, não só fazer o saque, mas também poder entregar conteúdo e criar um pouco mais de proximidade. Algumas outras redes, como o YouTube, também lançaram feed de notícias, uma novidade super recente deles. Então, eles também começaram a permitir que os canais publiquem posts, gifs, enquetes e não só vídeos. E fazer com que a comunidade em torno daquele canal do YouTube tenha um diálogo mais constante com o seu público. Antigamente, isso era quase que raro acontecer em um canal de YouTube. Você postava o vídeo, raramente você tinha os seus comentários. Os influenciadores influenciaram nisso também. Os influenciadores influenciaram o modelo também do YouTube, porque os influenciadores passaram a publicar vídeos no YouTube e gerenciar suas comunidades no Facebook. Aí o YouTube começou a enxergar que isso seria uma deficiência da sua própria rede em permitir com que o influenciador usasse duas ou três redes para poder fazer isso. Então, eles estão criando mecanismos também, funcionalidades para permitir com que o influenciador se comunique cada vez mais. Isso é uma coisa que está acontecendo já. Os conteúdos efêmeros também já são realidade. Então, Instagram Stories, Snapchat. Snapchat, todo mundo fala que Instagram Stories matou o Snapchat. Na prática, ele realmente interrompeu o crescimento do Snapchat no Brasil e houve uma queda significante de usuários, mas ainda os mais novos, os mais novos mesmo, estou falando de pessoas de 12, 13 anos de idade, estão no Snapchat, porque é onde que os pais e os avós não estão. Então, o Snapchat ainda é usado, ele continua crescendo, lançando funcionalidades e funcionalidades cada vez mais voltadas para a realidade aumentada. Então, para você criar cenários virtuais, para você sintetizar uma voz, modificar a sua voz num vídeo. Então, o Snapchat, ele foi para um caminho e um caminho integrado com gadgets. Eles lançaram óculos, vão lançar outros dispositivos integrados a isso. O Instagram é muito diferente também, tem todo esse aparato de realidade virtual, você pode fazer uma máscara, você pode criar coisas dentro do Second Stories, para que você possa modificar em tempo real aquilo que você está fazendo. Isso é muito legal, isso deve continuar aumentando. Inclusive, o Facebook anunciou um estúdio para que você possa criar os seus próprios elementos tridimensionais, para você adicionar a esses posts, principalmente posts como Stories, porque o WhatsApp também já tem, o Facebook também tem, o Instagram também tem, então todas as plataformas do Facebook de alguma forma permitem esse tipo de conteúdo efêmera, então isso já é uma coisa que vai decolar cada vez mais. É muito mais fácil, criar um conteúdo no Instagram Stories do que no próprio Facebook. Por quê? Porque é simples, exige muito menos, então todas as empresas de alguma maneira se utilizam mais desse recurso agora, porque é mais simples de criar conteúdo. E tem uma proximidade de maior consumidor, parece mais fidedigno, parece mais original, mais próxima. É mais humanizada. Mais humanizada, exato. Então, assim, toda essa história de realidade virtual deve aumentar bastante, o Facebook vai lançar o Facebook Spaces, que também é um ambiente diferente, para quem consuma conteúdo em realidade virtual, 360, em vídeos, vai permitir muita coisa diferente por aí. Que vai concorrer com o YouTube. Deve concorrer com certeza com o YouTube, eles já estão fazendo parcerias com produtores de conteúdo e assim vai. E aí, nesse processo todo, nessas mudanças todas, nessas novidades, como fica a M-Labs? Ela também se atualiza nesse universo todo? Ela tem que fazer uma grande movimentação de plataforma para poder atender a tudo isso? Esse é o desafio diário da M-Labs. Não depender de uma única rede, ela atender a todas as redes, então a gente tem que ficar antenado em tudo. Tudo o que está acontecendo nas outras redes, para que a gente possa atualizar rapidamente a nossa plataforma para atender a essa realidade. Então, surgiu o Instagram Stories, a gente tem que também implementar o Instagram Stories na ferramenta e permitir com que os nossos clientes administrem também esse novo canal. E assim vai. O YouTube lançou o feed, a gente também já está produzindo todo o sistema para administrar o feed de notícias do YouTube. Então, a gente tem que acompanhar rapidamente. Esse é o desafio diário, porque, imagina, todas as redes, de alguma maneira, têm seus times de desenvolvimento, trabalhando, e a gente tem um time só. Então, a gente tem que acompanhar e priorizar aquilo que é mais relevante para os nossos clientes. Então, quem faz uma assinatura da MLAB, se ele pode ter a segurança e a certeza de que, com o tempo, ele não vai ficar para trás, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso... Ele está acompanhando todo o desenvolvimento. Nossa meta é mensal. Nossa meta é mensal de atualizar e ficar atualizado 100% todos os meses. Então, a gente não fica defasado há mais de um mês para nenhum cliente. Então, a gente fala de contratar o serviço da MLAB para fazer uma assinatura, eu estou falando de um fornecedor, né? Você vai me fornecer, eu serei seu cliente, ou seja, uma relação de consumo. Como, se eu tiver algum problema, como que é esse atendimento da MLAB com relação ao seu cliente? É muito legal falar disso, porque a MLAB ela é muito reconhecida também nos grupos que falam sobre esses assuntos de ferramentas pelo seu atendimento. Então, a gente tem um chat online, a gente tem pessoas humanas... Robots... Ah, tá. Humanas. Pessoas humanas que atendem as pessoas, os nossos clientes, né? E também os novos clientes que estão chegando. A gente atende via chat, a gente atende via Facebook, a gente atende via Instagram, quase todos os canais. Você encontra a gente para te atender e é muito rápido. Então, assim, a gente consegue hoje atender todo mundo, tanto para dar suporte quanto para tirar dúvidas e esse nosso tom mais humanizado faz a diferença. Ou seja, nós estamos falando de tecnologia e estamos falando que ainda precisamos atender humanizado. Sem dúvida. Como que é, né? Ainda mais com esse propósito de atender os micro e pequenos empresários, né? E essas pessoas precisam de ajuda, de um suporte. Até para baixar a ferramenta. Hoje é tudo online. Ah, é tudo online. Não precisa baixar, instalar nada. Você mesmo abre o browser, abre o Chrome, o Internet Explorer, qualquer um desses browsers, você administra tudo por lá. E também funciona no celular. Então, esse é um diferencial. Tá. Não precisa baixar nada. Então, você vai estar o tempo todo com ele acessível. O tempo todo com ele acessível. Só precisa ter conexão com a internet mesmo que é inevitável. Tá. E é onde eu tenho... que ainda temos alguns lugares problemáticos com a conexão com a internet, né? Olha, é muito interessante, gente. Acho que é um trabalho de gerenciamento, né? Acho que todos nós precisamos disso, mesmo como pessoas físicas, né? Sim, sim. Tudo bom. Não, só comentando... Não, só comentando, falando alguma coisa que você fez e você não sabe o que estão comentando de você, né? Então, acho uma ferramenta bem interessante, principalmente, claro, para as marcas, né? Para as marcas. E penso bastante nesse momento de crise, né? Que alguma coisa pode gerar uma crise e ela consegue captar isso rapidamente para não deixar isso ganhar uma proporção. É, quem não tem ferramenta está bem cego mesmo, né? Porque não consegue enxergar rapidamente o que está acontecendo e nem priorizar as respostas, né? Começa a priorizar por ordem cronológica. Voltamos ao que o Sacrinha dizia há 50 anos atrás, né? Quem não se comunica hoje é quem não monitora o que se comunica. Se trombica. Se trombica. É, exatamente. É isso mesmo, né? Rafael, muito obrigada pela tua presença. Eu também, Sérgio. Foi um prazer. Eu que agradeço. Você quer dar algum contato da Emelabs ou entra direto no site? Entra direto no site www.emelabs.com.br emelabs.com.br e também nossas redes sociais arroba social emelabs. Fala rapidinho com você, né? Você falou que você está em todos os canais. A gente está em todos os canais. Temos um time de atendimento via chat, em tempo real. Não se preocupe que a gente vai atender você muito bem. Tá bom, então. E a gente termina aqui mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Termina aqui, Consumo em Pauta. O programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite, e às quartas, às nove da manhã, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho